Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, esse vídeo aqui é em comemoração ao Halloween Algumas semanas atrás eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins de Halloween já lançadas no Fortnite Então nesse vídeo eu vou comentar o resultado dessa votação com vocês Lembrando que, como essa votação foi criada algumas semanas atrás, não tinha começado ainda o evento de Halloween desse ano, tá? Então nessa votação eu não coloquei as skins de Halloween desse ano, tem somente as skins de 2017, 2018 e de 2019, beleza? Então olhem só, mas eu vou comentar a maior parte das skins, o nome delas em inglês, tá? Já que eu estou retirando aqui de um site em inglês, aí fica mais fácil para mim Olhem só, a skin menos votada por vocês, que teve no total 96 votos Foi a skin do Sinister Strike, né? Que é uma skin aí de jogador de futebol, né? Na versão zumbi Então pelo jeito a galera não gostou muito aqui da versão zumbi desse jogador Com 2 votos a mais, apenas 98 votos A skin Crypt Crosser, acho que é assim que se fala, que é essa skin da tela, obviamente, né? Com 99 votos, né? Apenas 1 voto a mais A skin Soulless Swapper, que também é uma skin de jogador de futebol Então agora, né? Falando dos skins que tiveram mais aí de 100 votos por vocês Essas últimas 3 aqui, né? Todas elas tiveram menos de 100 votos Ou seja, as piores skins, na opinião de vocês Com 108 votos aparece agora a skin do Patch Patruller Essa skin comum, né? Que foi lançada, se eu não me engano, lá em 2018 114 votos a skin Burial Twitch, acho que é assim que se fala O problema é que muitas skins de Halloween tem nome bem estranho, tá? Por isso, se eu falar algum nome errado, eu já peço desculpas a vocês Já que o meu inglês, né? Não é 10 barra 10, tá? Com 147 votos aparece agora a skin do Midfield Monstrosity Que também é outra skin aqui, né? De jogador de futebol 242 votos a skin do Dante Eu, sinceramente, até acho essa skin bem daorinha, tá ligado? Bem diferenciada, mas pelo jeito vocês não gostam muito dela 3 votos a mais, 245 A skin Straw Ops 258 votos a skin do Night Night, né? Que é o famoso palhaço A galera chama, né? De palhaço aí do It é a coisa Mas enfim, essa skin também não teve muitos votos Eu até pensava que ia ter mais votos por vocês 275 votos a skin do Chief Essa skin foi lançada no evento de Halloween do ano passado Com 308 votos aparece agora a skin Putrid Playmaker Que é uma jogadora zumbi 317 votos outra jogadora zumbi Dessa vez a Fatal Finisher, que é a Loirinha Parece até que essa lista, né? No momento só tem jogador de futebol zumbi Mas é que como são 8 skins, né? Que foram lançadas no ano passado Obviamente, né? Tem muitas skins aqui pra comentar na lista 349 votos a skin da Katrina Essa skin faz parte do pacote Juízo Final, né? Que foi lançado no ano passado Eu acho essa skin bem da hora 353 votos a skin do Delirium 357 votos a skin do Black Light 377 votos a skin da Spooky Team Leader, né? Famosa ursinha na versão de Halloween 395 votos a skin Brainiac 447 a skin do Heimang, né? Que é o espantalho Eu acho essa skin, mano, bem da hora também 509 votos a skin Plague Acho que é assim que se fala Essa skin foi lançada há um bom tempo atrás E até hoje encontro direto nas partidas A galera gostou bastante, né? Dessa skin, como também a versão feminina Que tá um pouco mais pra frente aqui na lista 534 votos a skin da Peekaboo É, eu não sei falar o nome dessa skin Não sei se é assim que se fala Eu já tô até vendo o pessoal me zoar, né? Falando o nome dessa skin Mas enfim, né? Que é a famosa palhacinha Eu tenho essa skin na conta E eu sinceramente gosto muito dela E a galera, pelo jeito, também gosta, né? Afinal, teve mais de 500 votos aí por vocês 557 votos a skin do Jack Gordon Essa skin foi lançada no ano passado, se não me engano Mas nesse ano recebeu dois novos estilos Uma parada muito bacana, né? Que eles colocaram pra skin 573 votos a skin da Rosa 616 a skin Jawbreaker 639 votos a skin The Kind Dribbler Acho que é assim que se fala Que é a outra jogadora zumbina Então, na opinião de vocês Essa aqui é a melhor skin de jogadora zumbina Que foi lançada aí no Fortnite Agora aparece aqui, mano O único empate na lista Com 642 votos A skin Big Mouth E também Bunnymon A skin da Bunnymon Eu tenho na conta É uma skin comum Que eu acho muito da hora até hoje Seguindo aqui adiante Com 658 votos Aparece a skin do Ira Essa skin também acho bem da hora Porque tem vários estilos 680 votos a skin do Hollow Head Que essa skin é com cabeça aí de abóbora gigante 733 votos a skin do Deadfire Que é uma skin muito icônica também dentro do jogo Aí, né? No evento de Halloween E agora, finalmente, entrando no top 10 da lista Na décima colocação Com 880 votos Aparece a skin da Hanlock Essa skin, mano Eu acho muito legal Porque ela tem aquele gesto embutido, né? Que você aí se transforma durante a partida Fica muito insano 957 votos A skin da Green Fable Muito legal também Na oitava colocação Com 962 votos Aparece a skin da Wilo Que faz parte, né? Do pacote Juízo Final também Então, aparentemente Na opinião de vocês Essa aqui é a melhor skin, né? Que faz parte desse pacote Agora passando a marca de 1000 votos Com 1055 votos A skin da Scurge Que é a versão masculina, né? A versão feminina, no caso Aí da skin do Plague, né? Que eu falei um pouco antes aí na lista Como eu disse pra vocês Essa skin, né? Assim como a versão masculina Foram lançadas há um bom tempo atrás E até hoje o pessoal gosta muito Encontro direto mesmo Aí nas partidas 1232 votos A skin do Banana Zumbi Exatamente A galera, né? De fato gosta muito do Banana Não tem como negar A skin do Banana não, né? Faz um tremendo sucesso Aí dentro da comunidade E a versão de Halloween É também, pelo jeito O pessoal gostava bastante Afinal, teve mais de 1200 votos Na quinta, a colocação Com 1311 votos Aparece a skin do Agente do Caos Essa skin eu acho muito da hora E na minha opinião Ela merecia mais reconhecimento Pela Epic Games Eu já falei sobre isso no canal Que eu acho que ela poderia muito bem Ter sido uma skin secreta Durante esse capítulo 2 Já que todo mundo sabe, né? Quando tinha Equipe Sombra Espectro no mapa O símbolo da Equipe Sombra O símbolo do Agente do Caos Então tudo indicava Que ele era o líder Dessa organização Só que eles acabaram colocando Sendo uma skin de Halloween simples No evento do ano passado Mesmo assim O Agente do Caos Como deu pra ver O pessoal gosta bastante Com 1455 votos A skin da Skull Ranger Que é a versão feminina Do Caveirão, né? Pelo jeito A galera gostou demais também E agora entrando no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Aparece a skin da Haze Exatamente Eu me surpreendi Que essa skin ficou aqui No topo da lista Teve 1589 votos Extremamente bem votada Por vocês Eu acho essa skin Muito linda mesmo Só que eu não achava Que ela ia ficar tão no topo Pelo jeito Vocês gostam muito dela E agora sobrou apenas Duas skins E todo mundo sabe Quais que são As duas skins Icônicas de Halloween Que foram lançadas Lá em 2017 Olhem só então Na segunda colocação Ficou o Caveirão Que teve 2294 votos Essas duas skins Aqui no topo Foram as únicas Que tiveram mais de 2000 votos Por vocês E o Caveirão Não tem nem o que comentar É uma skin Que foi lançada Lá no início do jogo Em 2017 E ela sempre aparece Na loja Nos eventos de Halloween Inclusive Voltou recentemente Na loja E tipo assim É uma skin Que mesmo que foi lançada Muito tempo atrás Até hoje Muita gente joga com ela Eu realmente encontro Direto nas partidas Então com certeza Merece Tá aqui no topo Da lista E a skin Então foi campeã Aqui da lista A que teve mais votos Por vocês Foi então a Goal Trooper Que teve no total Meus amigos 2653 votos A Goal Trooper Assim como o Caveirão Foi lançada Lá em 2017 Só que diferente do Caveirão Ela não voltou Na loja No evento de Halloween De 2018 Ela só voltou No ano passado Então ela ficou Mais ou menos 2 anos Sem aparecer na loja Eu lembro que no ano passado Quando ela voltou Muita gente comprou A Goal Trooper Na conta Porque a skin É muito legal Ela tava muito rara Naquela época Ainda é uma skin Rara Porque só volta Na loja No evento De Halloween Ela voltou Nesse ano Também Mesmo assim É uma skin Que muita gente gosta Até hoje Com certeza Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando que Essa votação Foi baseada Na opinião De vocês Então já deixe Nos comentários A sua opinião Também a respeito Das melhores skins De Halloween Já lançadas No jogo Qual skin Teve muitos votos Que você não gosta Muito Ou qual skin Que você acha Muito legal Que não teve tantos Deixe nos comentários A sua opinião Sobre isso E como eu falei Nessa votação Eu não coloquei As skins de Halloween Desse ano Já que a votação Eu criei Algumas semanas atrás Antes do evento De Halloween De fato começar Ok E se você gostou Do vídeo Manos Deixe o like Zé um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande Para os seus amigos Que adoram Saber aí As listas Que eu sempre trago No canal E dessa vez O assunto Foi as melhores Skins de Halloween Já lançadas No jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui